Eu vou direto pra Campina porque tá me chamando Gabriel, depois de Gabriel eu vou pra Narciso. Gabriel me chama agora direto em Campina Grande. Atenção, atenção Gabriel. O que é que tá acontecendo aí, Gabriel? Oi, começa aí hoje aí a consciência cristã? É isso, Gabriel. Pra quem não gosta é de carnaval, né? Cidade em ação. Isso, Samuca. Isso mesmo, a gente continua falando sobre carnaval aqui na programação da TV Arapuambande porque começa nesta quinta-feira a 26ª edição da Consciência Cristã aqui em Campina Grande. Inclusive, nós estamos no local do evento. Mostra aqui, Fabiano, justamente o Parque do Povo pronto e preparado pra esse grande evento, um dos maiores eventos religiosos do Carnaval da Paz e do Brasil como um todo. Aqui ao meu lado, um dos organizadores deste evento, o pastor Eude Faber. Pastor, boa tarde. Tudo pronto pra esse grande evento. A gente vê aqui o Parque do Povo repleto da estrutura desse grande evento. Tudo pronto. Boa tarde. Estamos aqui nos últimos detalhes, né? Mas eu diria que 99% do evento já está montado. Foram 30 dias que nós estamos aqui trabalhando no Parque do Povo, desde o dia 8 de janeiro, pra que no dia 8 de fevereiro, hoje, a partir das 19h30, nós pudéssemos estar aqui pra abrir mais uma vez uma edição da Consciência Cristã, desta feita a 26ª Consciência Cristã aqui no Parque do Povo. Pastor, a programação começa hoje à noite e segue até o próximo dia 13 de fevereiro. Que os fiéis, que a população de modo geral, que já deixou aberto aí o espaço pro convite, que vai encontrar aqui na Consciência Cristã? Pois é, o evento é aberto, né? Ninguém paga nada pra participar. É um carnaval diferente, né? Longe da folia, buscando espiritualidade, refletindo sobre a fé. Eu acredito que quem vier aqui pro Parque do Povo vai ser muito abençoado, vai ser muito edificado com tudo aquilo. A programação aqui é muito vasta. Começa hoje à noite, às 19h30, com o pastor Hernandes e Dias Lopes. Amanhã já temos um evento paralelo pela manhã, na igreja presteriana central aqui de Campina Grande. À noite, voltamos aqui pra essa grande arena, no Parque do Povo, na parte superior, com duas preleções, o pastor Glenn Paranaguá, que é lá de Londrina, e o pastor Augusto Osnicodemos, que é muito conhecido, que vai pregar à noite nesta sexta-feira. E a partir do sábado, manhã, tarde e noite, até a terça-feira, programação pra homens, mulheres, jovens, crianças e adolescentes. Além disso, nós temos 15 eventos paralelos no período da tarde, a partir do sábado, onde as pessoas podem escolher a temática que ela se interessa e quer escutar e quer assistir, aqui, não só no Parque do Povo, mas na área adjacente desse espaço, como o Teatro Municipal, o Teatro Rosil, o Teatro Paulo Pontes, o Clube da Bolsa, e outros ambientes que nós vamos estar utilizando dentro da programação da Consciência Cristã 2024. Gostou destacar o tema, no poder do Espírito e explica pra quem está em casa o que significa esse tema da edição 2024 da Consciência Cristã. Pois é, a trindade é formada pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, quando estava prestes a partir desse mundo, ele disse que não deixaria os seus fiéis sozinhos, né? Que eles estariam recebendo essa capacitação do alto, esse consolador, como diz a Bíblia, que é o Espírito Santo, que é quem inspira a igreja, que é quem move a igreja, que é quem capacita a igreja pra cumprir a sua missão de propagar as verdades bíblicas, de fazer discípulos e de ensinar todas as coisas que Jesus nos ensinou. Tá aí. Pra finalizar, fazer, reforçar o convite pra que a população esteja presente aqui na Consciência Cristã. Eu sei que Sambuca tem muita audiência em todo o estado, principalmente aí na região metropolitana de João Pessoa. Venham, você, pessoense, venham conhecer, né? Conhecer um momento diferente, passar um carnaval diferente, passando aqui em algum momento, a partir de hoje, quinta-feira, dia 8 de fevereiro, até a terça-feira, dia 13, durante a 26ª edição da Consciência Cristã. Não paga nada, é gratuito, é muita coisa acontecendo. Você só tem a ser abençoado, a ser edificado. Muito obrigado pelas informações, pastor. Bom encontro. Como disse, nós falamos exatamente aqui do Parque do Povo, que nos últimos 30 dias estava sendo preparado pra receber a estrutura. E só pra finalizar e voltar contigo aí nos estúdios, Sambuca, tá aí a estrutura montada. Nós estamos aqui na parte superior do Parque do Povo. Ali embaixo a gente encontra a pirâmide, mais embaixo também tem feira de livro, praça de alimentação, ou seja, uma programação realmente muito vasta, que começa hoje à noite e segue até o próximo dia 13 de fevereiro, dentro da programação também do Carnaval da Paz, aqui de Campo da Grande. Sambuca, volto contigo. E mais, esse evento, a Consciência Cristã, então você que está assistindo esse programa agora, quer ir lá com a sua família, né? Você fica três dias lá, é muito bacana, rapaz. Tem café, almoço, janta, entendeu? Agora, então se informe pra saber como é que é, que você vai gostar. Eu agora vou falar com ela, é a Índia da Narciso, que tem promoção, que ninguém tem, só ela tem. Toda vez que ela vem pra cá, olha aí, ela tá aqui, ó.